Música Tô lá em cima, ó Perto dos laboratórios Ó, escutei barulho de carro Eu tô aqui no autocontrole Porra, você tá atravessando a rua, cara Atravessou a parede Cara, eu tô aqui na delegacia ainda, onde vocês estão? Em cima, em cima Desce Vamos sair daqui Podia dar um respawn agora, né? Vou olhar aqui o... Ah, tem um lootzinho aqui na escada Foi o cara que eu dei a Hs Tem nada, já catei Ele tinha umas munições de pistola Ah, deixa eu pegar as munições de pistola, então Onde é que tem munições de pistola? Não, tava nesse loot, ó, tem um cara lá do outro lado A gente não deixou a munição pra atras, não, né? Não, eu peguei Mano, quem tá lá no morro, tá lá no... É, meio que a gente tá preso aqui na delegacia, e agora? Tem dois caras Vamos sair daqui, cara! Não, cara, calma aí, tem uns caras marcando a gente Vou tentar derrubar eles Lá no morro, lá onde a gente fica Aonde que você tá? Fala em cima, espécie do sniper? Vamos ficar na porta aqui, Diogo Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui na porta Ó, eu dei um tiro no maluco lá embaixo Tem nego vindo aqui, hein? Eu dei um tiro nele, nesse que tá vindo Mas você não tá... Deu uns 500 tiros Vai entrar de machado Vai entrar de machado Vai entrar agora É, eu creio de lá Entra aqui, você vai ver Não batira assim, não Deixa ele vir, deixa ele vir Já era, já era Ó, tem outro, tem outro, tem outro Acertei ele, acertei ele Não, eles não eram amigos Tem mais um aí É uma criança, mano Vê o que que é, vê o que que tem nesse loot aí Matou os dois aí? Um correu Sai daqui Vamos ver, eu creio que eles querem ouvir 70's love jams Isso soa bom, galera? Soa bom Achei um carro Vem, vem, Marcelo Vamo sair daqui Vem, vem Vem, cadê você? Uh, o novo Nick Johannes Cala boa a boca, filho da puta Vamo, vamo Deixa eu dirigir que você tá bugado, hein, meu Olha, você tá dentro da parede, cara Olha o carro ali, ó Olha lá, tô vendo, tô vendo Matou um alufo lá na delegacia, lá em cima, lá Só que os caras devem ter catado do, tinha uns quatro lá Uhu Ó, velocidade Agora sim, velho Vamos dar um rolê no bagulho Como você tem ideia, até o mínimo que você me deu em 2006 Atropela o otário Ixi, isso aí já foi Nossa, o cara tá bugado, mané Atropelei ele e não fez nada Ó, pingue 32 Tá dando tempo Ei, noia Aqui, ó O maluco ali, o maluco ali, ó Sai de mochila Vai passar por ele, hein Ai Atropelei, carai Eu matei ele Ó, passou por dentro do carro, mano Cê acertou um tiro no carro, carai Acertou o carro também? Vai morrer, carai Você tá passando por dentro do carro, caralho Eu tô no carro, eu tô atrás Ó, mano, você tá bugado, cara Tô falando pra você, cê... Caralho, véi Vou gravar de novo pra você ver Ô, cê é muito teimoso, cara O que faz isso no meu celular? Cara, eu tô mal longe do loot, cara Não viaja, eu tô falando pra cê Cê, cê tá bugado Cala tua boca, ô, ma Caralho, motherfucker Muita como um pico Cara, você tá totalmente bugado, você Aí a sua voz, nem tô ouvindo o que cê tá falando, carai Atropelei o coelho lá, ó Atropelei o coelho lá, ó Caralho, atropelou porra nenhuma Olha ele correndo Caralho, atropelou porra nenhuma 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 um homem pega pega o bagulho do 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 ursula eu tenho peraí passa alguém para o volante que não vem tem neguinho aqui como é que muda de posição deu nada velho olha não dá não dá nem para ouvir é control 1 control 2 control 3 control 4 beleza dá nem para entender o que você está falando velho então legado que você está muda tem animal fete aqui para nós fazer combustível para nós dar mais rolê mano ele está ridículo ele até caiu do bagulho ele está falando que eu tô legado o 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